Olá amigos, vamos à nossa videonave de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 14 de outubro. Eu sou o Dalton Vieira Análise de Investimentos e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte inferior do vídeo você vai ter aí o botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Logicamente que o objetivo de você fazer isso é ficar antenado em todo o conteúdo do canal, e aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte de análise aqui do meu lado, a programação inteira de muito conteúdo de análise aqui para você diariamente. Você pode também se inscrever facilmente passando aqui o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicando aí na opção de se inscrever no canal. Vamos então falar aqui na análise de hoje, só para também dar um recado aqui, a questão do app DV Invest que você pode instalar no seu celular, iOS ou Android. E acompanhar tudo, as recomendações de compra e venda, as informações relevantes durante o pregão, giro de abertura, que é foco maior em operação de D3, giro dos futuros, que também foco em D3 de mini índice e mini dólar. Você tem as carteiras de ações, são duas carteiras de ações, mais uma carteira de fundo imobiliário. Então tem muita informação relevante dentro do canal, dentro do aplicativo, mais aqui o YouTube e também o próprio Instagram, arroba devinvest, onde eu sempre abro ali uma caixinha de perguntas para tentar atender o maior número de pedidos possível. Então vamos lá falar nessa análise aqui sobre alguns ativos, como por exemplo não só o Ibovespa, falando aqui do mini índice, também aqui do mini dólar, da PTR4, da Vale3, LWSA3, HPV3, Lcam3, JBSS3, Prio3 e Tube4, B3SA3, VVR3, MGLU3 e LREN3. Inclusive essa última aí foi justamente selecionada aqui por pouco, bateu lá na trave ali brigando com a Lame4, selecionada dentro do aplicativo, aqui dentro do aplicativo não, dentro do Stories lá do Instagram. Então participa lá, volta ali na próxima, vai ter também a votação agora na próxima análise especial, que é na quinta-feira, tem todo dia, tem toda terça e quinta análise especial. Então é só participar lá dentro do Instagram. Ibovespa primeiramente, boa alta, 1%, ontem já tinha sido algo bom porque tinha ficado aqui em cima, hoje melhor ainda porque o Ibovespa se sustenta, ou seja, gradativamente, nós temos um rastro aqui no gráfico que representa a força por parte dos compradores e consequentemente uma virada de chave em termos de cenário de curto prazo. Então temos um cenário de curto prazo favorável agora de tendência de alta com sinal positivo no gráfico semanal e o Ibovesp caminhando ali de novo para a região dos 100 mil pontos, então muito próximo dessa região dos 100 mil pontos. Lembrando do gráfico de 10 dias, que eu falo muito lá no Radar da Semana, se conseguir superar essa máxima aqui sem 101,91 ou mesmo ficar por uma próxima semana quebrar a sequência aqui de máxima descendente em cima da média móvel 13 períodos depois de já ter batido no tempo aqui esse movimento com esse aqui em termos de correção no tempo, seria sensacional isso acontecer, aumentaria a probabilidade, o cenário como um todo ficando interessante para a compra em diversos papéis. Vamos então falar agora dos futuros. Lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, recomende, compartilhe. Você clicando aí no like, no joinha, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para outros investidores que estão procurando conteúdo de qualidade dentro do YouTube relacionado aí a investimentos na Bolsa de Valores. mini índice, movimento subida, G60, G60 dentro de uma tendência de alta, só que ficando agora no cenário indefinido a tendência. Mas eu ainda vejo com bons olhos o que está acontecendo. Lógico que para focar em compra de Day Trade no próximo pregão, é interessante que abra subindo e passe a proporcionar ali fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima da região dos 99.675 pontos. Se abrir caindo, dá para buscar a operação de venda? Até dá, mas o ideal é que viesse um pouco mais para baixo. Vou até colocar no gráfico de 10 minutos para ficar um pouco mais claro. Dá para ficar, está claro aqui que está uma zona de resistência aqui nesses topos e que tem suportos importantes aqui que vem lá de trás também desse fundo, desculpe, desse topo anterior, fundos anteriores aqui e aqui topos. Fundo ascendente acima desse patamar, foco em buscar a operação de compra. Sinalizações de alta acima desse nível de preço que eu já falei lá no gráfico de 60 minutos, que é do 675, foco em compra. Topo descendente para baixo desse nível aqui, para baixo da região que vai basicamente de 99.185 a 99.255, ou seja, se o mercado cair, subiu. Gerou sinalizações para baixo, sinalizações de baixa como um topo descendente. Pode ser também um pivô de baixo, para baixo dessa região aí que é mais interessante para trabalhar na venda de day trade. No dólar, no dia de hoje alta de 0,6%, então o dólar está terminando, ainda tem basicamente uns 50 minutos para terminar o pregão, mas está trabalhando uma alta. Ontem tentou voltar para cima da média, oscilou acima, mas não fechou acima, hoje está vindo para fechar acima. Então o dólar fica em um pregão que máxima é menor do que o anterior, mínimo é maior do que o anterior. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, isso representa o quê? Vim aqui para uma tendência de baixa dentro de um grande movimento de subida e volta a ter uma expectativa maior de subida, porque passa a trabalhar em cima dessa região importante, que eu vou colocar até em vermelho. essa região aqui importante que ficou travado aqui os movimentos em termos de suporte e aí passou a funcionar como resistência, agora está acima e dentro do movimento de subida. Então se continuar aqui, abriu subindo, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente, fundo ascendente para buscar a operação de compra ou pivô de alta, são as alternativas que teria a favor dessa tendência de alta aqui, fundo ascendente tentando pegar o movimento para cima ou mesmo pivô de alta. Para buscar a operação de venda, olhando até para o gráfico de 10 minutos, ideal que volte para baixo daquele nível de preço que eu já comentei aqui, esse aqui é dia 60, que é ali por volta de um patamar de 5,598, 5,600, assim, veio para baixo dessa região aqui, que é essa máxima também, aqui na abertura do pré-gão 5,595, foco maior em buscar a operação de venda, venda, por exemplo, de topo descendente. O ideal é que seja para baixo desse nível aqui, venda de topo descendente para baixo dos 5,595, 5,600 ali no máximo, abaixo da média móvel de 13 períodos, mas antes teria que furar esse fundo aqui, abre caindo, volta, gera topo descendente, foco em venda. Se a venda, se os topos descendentes acontecerem para baixo ainda dessa região aqui, que é dos 579,5, fica ainda mais relevante para se trabalhar na operação na ponta vendedora, mais força por parte dos vendedores e sinalizações de baixo abaixo desse nível mostra que o mercado realmente passou a ser controlado mais pelos vendedores. Ações, PTR4, o pré-gão de hoje, segue a briga ali em cima da média, para cima, para baixo, enfim, o que você faz nesse cenário? Eu fico de fora. Em termos de swing trade, não encaixa para a minha entrada, então estou, por enquanto, só olhando para Petro, avaliando possibilidades, seja para swing trade, seja para position trade, mas, por enquanto, Petro, basicamente, olhar um pouco mais para o day trade, que eu falo no giro de abertura todos os dias, após ali entre 10 e 10,5, eu solto o vídeo sobre o giro de abertura e falando de operação de day trade em cima de PTR4. Mas, nesse momento, cenário aqui da Petro bem definido, bem lateral aqui no dia diário, perda dessa mínima significa alguma coisa relevante? Não, para mim, não. Olhando para o gráfico semanal, dentro de uma expectativa de subida depois que se deu um primeiro sinal de fundo, mas ainda sem conseguir gerar força. Até comentado, seria interessante ter algo aqui um pouquinho mais amplo para baixo para gerar sinal de alta, enfim. A Petro, para montar a sua tendência nova de alta de curto prazo, ela precisa romper isso aqui. Rompeu isso aqui? Beleza, sinalização bem interessante de alta. Pivô de alta seria algo assim, em termos de movimento mais amplo, algo desse jeito, que concretizaria ali um movimento também de subida no gráfico semanal, um cenário um pouquinho melhor. Mas, por enquanto, Petro, não está legal não para swing trade, na minha opinião. Pode ser até que pelo gráfico 60 minutos, traga alguma sinalização, mas olha só, topos descendentes, fundos ascendentes, é o cenário inteiro de indefinição. Precisa realmente rasgar isso aqui para cima e passar a gerar sinalização de fundo ascendente pelo menos para cima dos R$20,40 no G60. Na sequência, vamos falar aqui de Vale 3, que no pregão de hoje subiu bem, alta de 1,38%. Movimento bom de subida. Para quem está comprado no swing trade, dá para trabalhar com stop abaixo dessa mínima aqui. Segue forte para cima. Até foi um ativo que eu coloquei na carteira exponencial nessa semana. Eu troquei a WEG pela Vale 3, na expectativa que possa ter um desempenho melhor. A entrada da Vale 3 terminou acontecendo aqui. Vamos ver se ela consegue dar essa continuidade desse movimento de subida. Para quem está comprado no swing trade, aqui stop para quem está comprado ali na faixa dos R$61,99. Seria o ponto de stop para essa compra aí na ação. Para entrar comprando, em termos de abrir uma compra de swing trade, que não seja nada aqui em relação à carteira exponencial, no meu caso, ela teria que acontecer aqui algum processo de correção no preço ou no tempo para eu planejar alguma operação de compra. Ou seja, nesse momento, para abrir uma compra de swing trade, que eu estou com o objetivo de ficar 3 a 10 pregões posicionados, aqui não se encaixa porque o meu stop fica mal posicionado e a relação risco-retorno, eu não consigo visualizar a relação risco-retorno satisfatória dentro da estratégia de swing trade, que é diferente da estratégia da carteira exponencial. Lembrando que a carteira exponencial, que é uma carteira revisada semanalmente, e a carteira perspectiva, que é a carteira de ações também revisada mensalmente, são carteiras que focam no longo prazo, mas que possuem uma gestão ativa de monitorar os ativos, revisar os ativos semanalmente, sem ativos, e tentar selecionar os melhores ativos para a carteira, isto é, dentro dos meus critérios. Seguindo, vamos falar agora aqui dos próximos ações, a LWCA3 bateu no objetivo no pregão de hoje, alta forte de 4,94%, bateu no objetivo que a gente tinha traçado, fechou até um pouquinho acima do objetivo que a gente tinha traçado. Lado interessante dessa alta, essa ação está na carteira exponencial, e essa ação está na carteira perspectiva, nas duas carteiras de ações. Então, quanto mais esse ativo subir, melhor. Aí a gente tinha entrado também para a swing trade aqui, tentando pegar um movimento de subida, e terminou dando certo essa operação. Passando os dados aqui dessa operação da LWCA3, resultado da operação, coincidentemente, 9,29%, que foi o que aconteceu na MGLU3, na realização de lucro no pregão de ontem, e gerou 1% sobre o capital para o capital total, ou seja, de crescimento do capital total. Ou seja, em duas operações, basicamente 2,4% de crescimento do capital total, sendo que aqui para trás foram quatro stops, que deu 1,57%, 1,6% arredondando. Ou seja, 2,4% em duas, e em quatro perdas, 1,6%. O que é isso? É a gestão de risco. Na hora de perder, você perde menos, você aceita o prejuízo, mas você aceita o prejuízo pequeno. Na hora de ganhar, você tenta ganhar um pouquinho mais. Vai sair lá na máxima? Não, não vai sair na máxima, mas você vai buscar uma melhor relação com o retorno. Você entra no ativo para perder 3% e você tenta buscar 6% de ganho. Então, essa é a ideia para que a conta feche. E, inclusive, não só fechar a conta, é no sentido de você não ter uma necessidade de ter uma taxa de acerto tão alta. Então, isso é algo que, para mim, funciona. Não significa dizer que possa funcionar para você, de repente, funciona de outra forma. Não existe uma única forma de se trabalhar no mercado. Mas é isso, é a operação encerrada. E, Dauta, e a carteira exponencial? Continua com ela até o fechamento dessa semana. Não importa o que vai acontecer amanhã ou sexta, vai continuar, só vai sair, se sair, na segunda-feira que vem. Seguindo, então, vamos falar agora de HPV3, Happy Vida. Pregão de hoje, bela alta. Alta aí de 2,17%. O stop que tinha sido posicionado aqui, já agora subiu aqui para baixo. Ou seja, nesse momento, o stop dessa ação já passou aqui para... 68, não. 65,69, logo abaixo aí da mínima do pregão de hoje. Então, o stop de proteção para não mais sair perdendo essa operação. E eu reposicionei também o objetivo, tentando trabalhar com o objetivo aqui mais dentro da zona de resistência, lá na faixa dos 68,74. Lembrando que o objetivo inicial dessa operação, o objetivo aqui inicial dessa operação, está em 67,88 reais. Hoje ela bateu em 67,58. Então, se aproximou do objetivo, o objetivo foi reposicionado nesta ação. Outra ação que a gente tem em uma posição em aberto, que ficou perto do stop no pregão de ontem, porque fechou desse jeito, eu coloquei o stop aqui. Hoje eu reposicionei o stop dessa ação para 24 reais. 24 reais, o stop da operação em 24,16 reais. Que foi reposicionado primeiramente para cá, e agora para cá, para baixo dessa mínima desse quendo. Ou seja, se vier aqui e perder essa mínima, eu pulo fora da operação. Mas se continuar subindo, eu vou subindo o stop a cada nova mínima ascendente. Ela está um pouquinho acima do nosso preço de entrada, que foi por volta de 24,78. Da alta continua válida? Continua válida a entrada. Estou dentro da operação. Significa dizer que vai dar certo? Não. Continua válida, agora com o stop desse jeito. Ah, eu quero entrar aqui, então beleza. Só que não tem nenhuma garantia que vai dar certo. Vamos ver se ela consegue andar nos próximos pregões. Se ela superar essas máximas aqui, já seria excelente. Aumentaria, faria um pivôzinho de alta. Principalmente anular esse topo aqui, né? Isso aqui seria realmente muito bom superar essa máxima aqui, porque anularia esse topo e criaria uma nova expectativa de subida para o papel. Superação dos 25,37 reais. JBSS3, belo pregão, alta, forte de 9,2%. A ação vinha numa tendência clara de baixa, seja no gráfico diário ou no gráfico semanal. Mudou essa tendência? Ainda não. No semanal não quebrou a sequência de topos e fundos descendentes. Mas vai vir para um desafio importante até o fechamento dessa semana. Está acima agora, num primeiro ponto de resistência um pouco mais relevante, na faixa 21,18, antigo suporte. E depois tem aqui na faixa dos 21,54. São dois níveis para ficar atento no fechamento dessa semana. Se conseguir fechar lá para cima desse patamar, já é um indício bem elevante de, opa, os compradores estão de volta. E volta a ficar com um cenário mais positivo. Quando eu falo de ficar com um cenário mais positivo, é de se criar uma expectativa de, se você entrar comprando, se arriscam 3% e tem uma chance de poder andar bem o papel. E quando você compra contra a tendência, você não tem uma expectativa tão grande de andar bem para te gerar uma relação risco-retorno satisfatória. Então, nesse caso aqui, belo fechamento. O gráfico diário ainda não chegou a mudar essa tendência, mas com a cara que pode mudar. Zona de resistência realmente importante. Eu entro comprando aqui, JBSS3, porque subiu 9,2%? Não, ela pode até subir mais, mas não se encaixa para mim. O stop fica grande. A tendência ainda não é, e aí fora, comprar em cima da zona de resistência. Eu prefiro ficar de olho para ver se eu consigo fazer uma entrada até aqui acima. Isso seria um cenário mais positivo ainda, acima dos R$21,00, por volta de R$21,70. Qual então a próxima resistência aqui pelo gráfico diário? Nessa região na faixa dos R$21,67, depois aqui na casa dos R$21,85. Próximo ativo. Prio 3, também belo fechamento, e essa aqui montou um pivô de alta. Para quem entrou comprando o pivô de alta, a superação da máxima aqui desse topo, desse topinho aqui, fica com o stop aqui embaixo, abaixo dessa mínima, lá na faixa dos R$35,46. Até para quem já estava comprado antes, já dá para trabalhar ou com o stop aqui, que para mim faz total sentido aqui, depois num pivô desse, ativo voltar aqui para baixo, descaracteriza a sinalização positiva de tendência de alta de curto prazo, e ainda traz uma expectativa um pouco mais negativa, não só no curto prazo, mas também no médio prazo. Então, desafio importante para esse papel no fechamento dessa semana também, voltando ali para cima da média móvel de 13 períodos. Fazendo a projeção de alta desse pivô, que ela montou aqui, pegando os números do Fibonacci, projetando aqui, a gente teria a primeira projeção de R$40, projeção clássica, projetando 61,8% desse movimento a partir dos R$37,54, primeira projeção de alta R$40, segunda projeção de alta nos R$41,60, que R$41,60, olha que interessante, vai bater lá em cima de o que era topo, virou suporte, virou suporte, e pode virar resistência aqui em conjunto com a projeção de 100% desse movimento aqui de subida. Então, o ativo aqui, traz a possibilidade de abrir até compra nesse quendo de alta, pra mim o stop é um pouco grande, eu vou avaliar os próximos pregões pra ver se tem alguma forma de buscar uma compra aí que satisfaça a minha gestão de risco, minha relação risco-retorno no papel. E, logicamente, se tiver alguma entrada, eu vou recomendar dentro do aplicativo DV Invest, lá dentro do DV Fique de Olho. E Tube 4, bancos, deu uma pancada na semana passada, mas na semana está até, eu diria que é algo normal, está batendo ali, igual no gráfico semanal de Tube 4, batendo em cima da média e sem conseguir ganhar força. Mas, ou seja, ganhou força e está caindo de maneira fraca. O problema é que o IBOF está subindo e os bancos não estão subindo. Importante isso acontecer, mas é o que eu chamo a atenção aqui na YouTube, ela está voltando para um patamar aqui de suporte, que antigamente era um suporte que pode funcionar como suporte, não que vai funcionar. Pode funcionar. Então, dá para se traçar algum tipo de estratégia, seja, vou buscar uma compra de fundo ascendente, o que mais me agradaria seria um pivô de alta. Ela fica aqui enrolada e depois gera aqui um pivô de alta, pode ser até, inclusive, na próxima semana seria de bom grado se ela fizesse esse tipo de sinalização aí para cima. Mas é um ativo para monitorar os bancos, para monitorar, para ver se encaixa uma compra de curto prazo dentro de um novo viés positivo que nessa semana ainda está dando uma patinada ali em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Para quem segue comprado nos bancos, uma das alternativas seria colocar stop abaixo da última mínima ascendente. A outra, se quiser deixar um espaço maior, falando de operação de swing trade, seria aqui embaixo mesmo, um stop lá embaixo, lá nos 22,59. B3SA3. Ação no dia de hoje apresentou uma boa alta de 2,88%. Tentou subir, tomou uma patada para baixo, nada de subir, estava fraquinho para subir, opa, entrou pressão compradora, entrou aqui um sinal de força para os compradores. Mas não adianta entrar um sinal como esse aqui e não pegar o seguinte e cair. Então, precisa de algo mais. Desafio principal de B3SA3 para mim está aqui assim, fundo anterior, com esse aqui também, e topos anteriores. Então, é a região ali na casa dos 58,20. Dá para abrir uma compra já aqui nessa ação? Eu ainda não consigo encaixar essa entrada. É possível fazer essa entrada comprando a superação dessa massa com stop aqui. Só que a relação risco-retorno aqui comparado com a proximidade da resistência aqui é muito pequena. Então, não dá para ter uma garantia que isso aqui vai romper tudo para cima. Eu prefiro deixar passar, rompeu, aí eu fico de olho no próximo fundo ascendente no grafo de área para entrar comprando B3SA3. E se tivesse comprado o ativo, se eu estivesse com a posição aberta de compra de swing trade nessa ação, trabalharia fácil abaixo da mínima do pregão de hoje em termos de stop. Ou seja, eu colocaria o stop ali na faixa dos R$54,99. VVR3 via varejo. Dia de hoje, queda de 0,87%. O ativo está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. dentro de um movimento de alto gráfico semanal que pode ganhar mais força para cima que buscando uma resistência ali por volta dos R$20,00 a R$20,22. Mas, se eu tivesse comprado, eu colocaria o stop abaixo dessa mínima em termos de operação de swing trade. Depois desse movimento aqui, eu colocaria o stop de proteção, de lucro, enfim, na faixa dos R$19,14. E, como eu não estou comprando, estou de fora do papel, estava comprado em um MGLU3, eu aguardaria o quê? Um retorno do preço para buscar uma compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no decorrer da próxima semana. Essa semana não. Pode ser até pelo G60 nessa semana, mas pelo diário, entrada pelo diário só na próxima semana. Outra ação, MGLU3, Magazine Luiza. Queda hoje de 1,58%, agora ativo já desdobrado, preço aqui, fechamento de R$25,58. Lembrando, se você tinha ações de Magazine Luiza e estava lá em fechamento, lá no pregão passado foi R$104,00 de fechamento esse pregão aqui. Nossa, Adalto, fechou em R$104,00 e aí passou para ser R$26,00, você vai receber a quantidade de ações proporcional que você tinha para o valor financeiro, tirando a oscilação do pregão de hoje, não alterar. Então, é isso que vai acontecer. Então, fica tranquilo, a ação não caiu absurdamente, não. Só o valor dela caiu, mas para compensar essa queda de valor, você tem o aumento do número de ações. Com foco em que? Baixar o valor do lote padrão dessa ação e consequentemente mais investidores comprarem, poderem comprar o papel no mercado à vista, no lote padrão. Aumentando um pouco mais a liquidez do papel. Adalto, entro comprando aqui? Eu não entraria comprando aqui agora. Eu falei isso hoje no radar do mercado. Eu entro comprando aqui? Não, a única coisa que eu não faria no pregão de hoje se fosse para a compra de swing trade comprar MGLU3. Ah, vou comprar por causa do dobramento. Ok, beleza. Eu não faria isso. Agora, se você quiser fazer, fica livre, que eu só vou comunicar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é aguardar aqui para o novo swing trade. Eu não sei se vai subir ou se vai cair, mas eu sei o seguinte, se cair, eu vou ficar de olho para ver se eu compro aqui um fundo ascendente, testando um suporte aqui, seria nos 24,54, ou seja, na região dos 24 e 11 até um patamar de 23,83. Enfim, batendo em algum nível de suporte, gerando sinal de alta e beleza, entro comprando. Vai ser só lá para a próxima semana e olhe lá. Isso pelo gráfico diário. Pode continuar lembrando que ela pode continuar subindo. E se eu tivesse comprado, eu trabalharia com o stop pelo menos aqui abaixo da mínima do pregão de hoje em R$25,03 ou R$25,02. Para fechar, o ativo que foi solicitado, ganhou ali por pouquinho da Lama e 4 foi loja Zene, a LRN3. Pedindo para falar sobre o papel, o que é que nós temos na loja Zene? Nós temos aqui no gráfico semanal uma bagunça que vinha aqui para apontar uma tendência de baixo. Opa, recuperou a tendência, agora a tendência é de alta. Não, não há mais tendência de alta. Já vem aqui e perde esses fundos e não consegue ganhar força ainda para cima. Se eu olho para o gráfico mensal desse ativo, continua dentro de um sinal negativo do mês passado, um engolfo de baixo em cima da média móvel de 13 períodos que traz uma expectativa de poder ter algo para baixo. É isso que vai acontecer? Eu não sei se é isso que vai acontecer. Eu sei o seguinte, eu vou comprar loja Zene hoje? Não. Eu vou comprar e botar na carteira de longo prazo? Ainda não. Não tem um motivo que me leve a entrar comprando esse papel. Então, eu estou falando dessas questões aqui só para vocês entenderem como eu trabalho. Eu não sei o que vai acontecer com o preço do ativo amanhã. Dauto, vai subir amanhã? Vai cair? Eu não sei. Não sei. E eu não quero saber. Não quero saber no sentido de quando eu boto isso na minha cabeça que eu não tenho a certeza do que vai acontecer, eu consigo focar na gestão de risco. Consigo focar em probabilidade. Consigo focar em ter uma melhor relação risco-retorno. E se eu entrar comprando, onde é que está meu stop para ter perda reduzida preferencialmente? Porque eu sei que no longo prazo isso tem sido bom, muito bom para mim. Só isso. Mas não é a única forma de trabalhar no mercado. O que tem que acontecer aqui em Lojas N para eu entrar comprando em Lojas N? Ela simplesmente tem que gerar aqui alguma sinalização para cima já desse patamar aqui. Ela retomar primeiramente a tendência de alta que seria o quê? Ela superar isso aqui. Aí poderia avaliar uma entrada no rompimento de 41,18 ou buscar entradas já acima da região dos 40,75 sinalizações de alta no gráfico diário. Mas agora eu consigo já ver um ponto de compra? Não. A não ser que seja esse rompimento dos 41,18 reais. Mas olha só como ela está respeitando essa média móvel de 13 períodos. Ainda está sendo dominada pelos vendedores. Eu ficaria muito interessado realmente em entrada num gráfico diário quando ela viesse para cima dessa região aqui do semanal que é a região dos 41,06. Eu falei aqui 41,18 reais. Enfim, acima da região dos 41 reais sinalizações de alta seria algo mais favorável para entrar comprando lojas N. Por enquanto apontando um pouco mais para baixo. Então é isso amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Compartilhe com um amigo, com um familiar. Agradeço demais. Um grande abraço e até o próximo pregão.